Manaus que cresce e todo dia muda, é trabalho da Prefeitura. A Prefeitura está regularizando mais de 9 mil unidades habitacionais na capital. A regulamentação era esperada há mais de 20 anos por moradores que agora poderão transferir os imóveis para seu próprio nome, entre outros benefícios. Finalmente eu posso dizer que o meu sonho foi realizado, agora eu tenho uma casa. É trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus.